Pessoal, vocês estão aí só para me afirmar? Rafa, você está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Ah, beleza. Eu vou compartilhar. Já estamos ao vivo, né? Sim. Ótimo. Boa noite a todos. Meu nome é Rafaela Lopes, trabalho aqui na loja elétrica há cinco anos. Hoje a gente está em parceria aqui com a 2P Acessórios para fazer o lançamento da nossa linha em parceria com eles, né? A gente colocou em estoque algumas soluções da 2P, por isso a gente trouxe eles para... Na verdade, eles nos convidaram para fazer essa live aí para a gente apresentar as soluções que a gente trouxe e eles também apresentarem aí as soluções deles. Eu vou falar um pouquinho da loja elétrica para quem não conhece. Vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês e em seguida eu vou passar a palavra aí para o pessoal da 2P. para eles darem essa chance. Vou compartilhar aqui. Ok, Rafa, só me dá o ok se está aparecendo aí, por favor. Está certinho. Bom, vamos lá. Então, pessoal, a loja elétrica é uma empresa desde 1947. Ela nasceu aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no centro da capital. Nós somos líderes no mercado de distribuição de materiais elétricos de baixa e média tensão. Temos diversas soluções em estoque que englobam automação industrial, cabeamento estruturado, segurança eletrônica, CFTV, incluindo também todas as soluções aí para a parte de energia solar, tanto conectada à rede como isolada da rede. A loja elétrica foi fundada em 1947 como uma pequena mercearia e, então, em 1954, ela passou a se chamar loja elétrica e trabalhar nesse mercado de materiais elétricos lá no centro de Belo Horizonte. Nós ainda temos a nossa primeira loja lá no centro de Belo Horizonte, que é a nossa matriz, ela ainda funciona lá no mesmo endereço, e hoje nós temos aí 20 filiais. Essa é uma foto do nosso centro de distribuição. Essa é uma foto do nosso centro de distribuição. No final de 2014, a gente inaugurou esse centro de distribuição. Ele tem mais de 40 mil metros quadrados de área e uma capacidade de armazenagem de mais de 50 mil itens. Então, hoje é considerado o maior centro de distribuição da América Latina, dessa parte de materiais elétricos. Nós somos os maiores. Com esse CD, a gente consegue distribuir para todas as nossas filiais e também atender os nossos clientes aqui no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Então, fica num ponto bastante estratégico para quem está saindo ou entrando de Belo Horizonte. A gente hoje tem mais de 1.400 fornecedores ativos. Entre alguns deles, a BB, Conduspa, Transil, Fim, Phoenix, tem o 3M, né? Temos a nossa própria marca, que é a Cript, Intelbras. Então, tem muitas marcas conhecidas aí que a gente trabalha, tá? Nessa parte de produtos, temos aí uma ampla gama de soluções aí. Segurança eletrônica, cabelo estruturado, telecomunicação, material elétrico em geral, automação industrial, CFTV, energia solar fotovoltaica, né? Também. Temos também o nosso Centro de Capacitação em Tecnologia, que é o CCT. Temos aí diversas formas de atender os nossos clientes. Temos um setor especializado no atendimento corporativo, que atende aí construtoras, indústrias, órgãos públicos, contratos de fornecimento e lojas in company, lojas de varejo, e-commerce. Temos aí diversos setores aí que atendem diversos tipos de clientes, né? Diversos públicos. Então, a gente consegue fazer esse trabalho aí bem completo, com uma linha muito completa de material, ok? Temos também as nossas lojas para o instalador de segurança eletrônica. Hoje, nós temos aí cinco lojas espalhadas nas nossas filiais, e a gente dá um atendimento completo com todas as soluções e suporte técnico dessas soluções também. Em 2020, a gente apresentou um faturamento de mais de um bilhão. Nós temos mais de 115 mil clientes ativos, mais de 50 mil itens armazenados, e em torno de 1.370 colaboradores, tá bom? Muito bom. Hoje, a nossa estrutura, né? Nós temos um centro de distribuição, sete lojas na Belo Horizonte, duas lojas em contagem, uma loja em Patinga e Uberlândia. Temos diversas lojas em Company, que é uma outra operação que a loja elétrica tem. E temos o nosso departamento de montagem de quadros e painéis, que é uma fábrica, né? Aí estão algumas fotos das nossas lojas. Temos aí no centro, no Anel, vários bairros, né? Em outras cidades, como eu disse, e em breve estaremos abrindo mais uma numa importante avenida aqui em Belo Horizonte, tá? Temos também a loja da Templos, que é uma loja conceito, na parte de iluminação. Deixa eu só passar aqui. A questão das lojas em compra, né? Eu já falei, é uma outra operação que a gente atende aí da parte industrial da empresa, tá? Aí estão algumas fotos dos nossos quadros. A gente fabrica quadros industriais, fabricamos também Stringbox. Temos todas as soluções de Stringbox aí também. Aí está mais uma foto de quadro. Temos a nossa própria escola, onde a gente pode dar cursos aí para instaladores. Tem um curso específico de energia solar que está sendo refeito agora para poder atender esse mercado, tá? Certificado 9001-2015, né? Temos a ISO 9001. O nosso e-commerce, que está sendo reformulado agora. Temos a nossa frota própria, né? A gente faz entrega aí na região metropolitana, Belo Horizonte, com toda a nossa frota. E é isso que eu gostaria de passar para vocês agora aqui. Espero que eu tenha conseguido passar aí um pouquinho a loja elétrica, né? Para vocês conhecerem um pouquinho. E quem tiver mais alguma dúvida, que quiser saber mais detalhes aí da nossa linha de produtos, nós estamos à disposição. Então, hoje aqui nós vamos tratar mais específico da nossa introdução aí, da mais nova lançamento da loja elétrica, que é junto a 2P Acessórios aí. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de falar com vocês. Muito bom. Parabéns. Já vamos começar, então? Se quer ir, pode. Pode ir. Então, vai ter que compartilhar aqui, né? Boa noite a todos, né? Obrigado pela apresentação, Rafa. Olá, loja elétrica Geo Parceiro. Há um bom tempo, a gente já vinha se conversando, inserindo nossos produtos aí junto com um grande parceiro. Creio, tenho certeza, na verdade, que é o maior distribuidor aí do Estado de Minas Gerais. A potência deles de distribuição de equipamento é gigantesca. É um centro de distribuição muito bem organizado e pode contar com produtos à pronta entrega aí. E ainda bem que a gente conseguiu aí uma parceria e vocês vão encontrar a nossa linha de produtos junto com a loja elétrica, tá? Eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai entrar agora na parte de estruturas, né? Eu vou abordar aqui o João, diretor comercial da empresa. Meu nome é Rafael, eu sou engenheiro mecânico aqui, engenheiro de produtos da companhia. E a gente vai dividir a apresentação em duas etapas, na verdade, porque eu gostaria que o João apresentasse a empresa primeiramente. E depois eu apresento os produtos, o que a gente vai ter disponível na loja elétrica, alguns diferenciais dos nossos equipamentos e etc, tá? O pessoal do YouTube que for tendo dúvidas, pode ir mandando as dúvidas aí no canal, tá? Nos comentários ao lado. E o time de marketing depois vai separar as questões para a gente responder no final, ou, se for conveniente, o Herbert e a Rafaela podem me questionar durante a apresentação também, tá? Peço só que a Rafa me confirma se está dando para... Vamos ver a minha tela. Vocês já estão vendo tudo certinho? Sim, tudo certo. Tá, legal. Então, como o Rafael falou, meu nome é João, para quem não me conhece, acho que eu não iria conhecer o Rafael aí quando ele estava na outra empresa que também é cliente de vocês. Eu chamei o Rafael aqui para um novo desafio, que eu não sou engenheiro, então eu precisava de alguém muito capacitado e que ia me ajudasse aí no projeto. O Rafael topou e está sendo um belo de um braço direito aqui. Você já conhece o atendimento do Rafael, o tanto que é uma boa pessoa, então está sendo um prazer e foi muito bom que a gente começou a trabalhar com vocês. Espero que vocês... A Elenina, inclusive, elogiou bastante o atendimento do Rafael, então espero que a gente consiga dar o mesmo atendimento aí que ela sempre gostou. E até comentando um pouco da loja elétrica que vocês comentaram do centro de distribuição, não sei se a Elenina vai lembrar, mas quando eu estive aí para conhecer, conversar, eu fiquei impressionado com o centro de distribuição, eu nunca vi algo tão organizado e tão alto, para falar a verdade. Então foi bem bacana conhecer, na verdade, e espero aí que seja o início de uma grande parceria, tá bom? Vou passar aqui. Então aqui, para quem não conhece a 2P, a gente fica no interior de São Paulo, tá? A gente distribui aí para alguns distribuidores, não são muitos, porque a gente faz um trabalho um pouco diferenciado. Nosso foco sempre foi, sempre vai ser o integrador. Quando eu digo isso, é porque a gente está em contato frequente com o integrador, para saber o que ele acha da estrutura. Até como vocês falaram que tem um centro de treinamento, né? De ir aí na loja elétrica, a gente também está montando um aqui no CD Novo, porque nosso trabalho em parceria com a loja elétrica é cada vez mais educar o integrador, porque querendo não no mercado novo. Então a gente tem consultor aqui muito qualificado, tem engenheiro, marketing, a gente tenta fazer uma diversificação bem grande mesmo, porque quanto mais opinião diferente, ajuda a gente a crescer, né? E todos os nossos colaboradores, assim que entram na 2P, a gente manda para a instalação de fotovoltaico, porque só vai entender realmente o cliente, assim que eles passarem pelo que eles passam, em cima do telhado, calor, no escritório, aqui dentro, no ar-condicionado, é tudo fácil, né? Então a gente gosta de que os nossos consultores entendam o que o nosso cliente passa. Então a gente fornece treinamentos também, junto com os distribuidores da loja elétrica, a gente vai marcar, vamos ver se pós-pandemia a gente consegue executar, que é treinamento tanto para o integrador, quanto para o pessoal da logística e de separação, quanto para o pessoal dos vendedores da loja elétrica. Então a gente tenta capacitar o máximo possível todos os envolvidos aí na cadeia, porque o produto não se vende sozinho, né? Então a gente sabe que tem que fazer um trabalho, não é só enviar o produto para vocês e rezar para vender. Então a gente espera que a gente consiga fazer um trabalho bem legal, que a gente vem fazendo esse modelo de negócio desde o início, está dando muito resultado, e eu tenho certeza que vai dar certo aí com a loja elétrica, tá? E para quem não sabe aí que está assistindo, agora estão desenvolvendo aí, está bem no início, né? Vai ter uma norma de estrutura. Por mais que o mercado está no início, eu acho que nunca é tarde, quanto antes melhor desenvolver uma norma. São várias empresas que estão participando, a 2P é uma delas, o Rafael está tocando essa parte, porque, querendo ou não, o mercado é novo, todo mundo que olha um sistema fotovoltaico pensa em placa inversor, só que a estrutura é uma questão muito importante, que é o que tem que segurar o sistema ali por muito tempo, né? Querendo ou não, tem uma vida útil aí de 25 anos. Então, a gente está batalhando aí para tentar educar o mercado e a norma vai ajudar a ter um padrão aí de qualidade que vai ser benéfico aí para todo mundo, tá? Então, a gente vai citar alguns pontos aqui durante a apresentação em questão da garantia dos equipamentos, da segurança que a estrutura traz, tá? Eu vou deixar a parte técnica mais para o Rafael e a gente vai falando aí durante a apresentação. Uma coisa que eu gostaria de citar aqui, que a gente fala muito na 2P, não vou falar só do lado de estrutura, que a gente fala muito do custo-benefício, né? Como eu disse, o mercado fotovoltaico é um mercado muito novo. E quando você pega um mercado que tem um crescimento muito grande, é muita gente entrando. Os players que a gente chama, né? Tanto no lado de distribuidor, que tem bastante entrando, quanto do integrador, que é mais ainda. Só que tem muitos, principalmente integradores, que vê a concorrência muito alta e já entra naquela cultura de quanto mais barato eu vender, melhor. E, consequentemente, ele vai atrás de kit barato, placa barata, inversor barato, tudo barato. Até o serviço, né? A mão de obra. E isso é uma coisa que preocupa, que acaba que é ruim para todo mundo no mercado. Eu falo bastante, vou até citar, vamos supor, o CD da loja elétrica aí, que eles têm que entender para o distribuidor, que é uma loja elétrica, para ter produto de qualidade, conseguir exercer a garantia, ter um engenheiro de qualidade para dar o suporte. Se eu não me engano, a loja elétrica tem um em cada loja. Isso aí tem um custo. Só que quando a empresa é nova no mercado, muita empresa só dá valor depois que acontece algum problema. Eu não sei se vocês sabem, inclusive, hoje em dia tem muita empresa que só faz manutenção em sistema fotovoltaico. E isso é a prova que tem muita gente fazendo um trabalho e o integrador pode ser o melhor integrador do mundo. Pode ter uma equipe sensacional, vendedores sensacionais, só que se ele não escolher um distribuidor de qualidade, não adianta nada. Quando ele tiver problema, ele vai ter dor de cabeça. Isso que a gente fala. Não adianta querer o mais barato que sai caro. E isso, quem sai prejudicado também é o cliente final, infelizmente. Então, acho que juntos, né? Todas as empresas aí, distribuidores, fornecedores de acessórios, de todos os equipamentos, têm que ajudar a educar os integradores que têm que ter preço competitivo, não um preço mais barato no mercado. Então, por isso que a gente está toda hora voltando, né? O foco é no integrador, porque eu tenho certeza, depois de meses de negociação aí, a loja elétrica, inclusive, pede tudo, pediu todos os manuais. Eles querem ter certeza que os acessórios que a gente está entregando é de qualidade, que a loja elétrica não quer. Acho que, se você não me engano, lá tinha, não lembro agora na apresentação, quantos fornecedores tinham, quantos clientes ativos. A loja elétrica, que é uma empresa, se eu não sou muito bom de matemática, mas deve ter 74 anos, quase 75 anos, pela data que vocês falaram aí, que surgiu a loja elétrica. A loja elétrica não vai entregar produto que vai dar dor de cabeça para o cliente dela, e, consequentemente, surge o nome de todo mundo. Então, é muito importante que os integradores que estão ouvindo, e a gente vai falar isso sempre, escolher distribuidor qualificado. Se não, não adianta. A loja elétrica, para ter 20 unidades, se não me engano, que vocês comentaram, tem um custo alto, mas é um custo que não é... Mas o outro está vendendo um kit que é similar e está bem mais barato. Só que todo esse suporte que a loja elétrica dá, os vendedores de plantão, engenheiro, tem um custo. Então, se você é integrador e está escutando isso, tenho certeza que, uma hora ou outra, vai precisar de suporte. E distribuidor de qualidade, que é a loja elétrica, como o Rafael disse, que é o maior de Minas Gerais, vai ser difícil você encontrar um suporte melhor. Se tem 20 unidades... Eu já visitei diversos, eu e o Rafael estamos em contato com diversas empresas, integradores, e o suporte é muito importante. Se toda a instalação desse certo, não ia ter empresas fazendo só manutenção. Então, é muito importante pegar uma empresa que vai atender você direito, vai dar produto de qualidade e vai, se precisar de garantia, vai conseguir atender. É que nem seguro de carro. Todo mundo tem, mas quando usa, tem que ser bem atendido, senão é só dor de cabeça, tá bom? Então, agora eu vou passar para o Rafael, que ele vai falar mais dos produtos, que ele é um engenheiro responsável. E se alguém tiver dúvida aí, vai falando que a gente vai subindo, tá bom? Perfeito, obrigado, João. Inclusive, a história da loja elétrica, que a minha Rafa escreveu, é de longa data. A gente está no mercado de crescimento exponencial do fotovoltaico, e a gente vê esse crescimento dos distribuidores, e é bom ter um aporte de um distribuidor que você sabe que vai se manter no mercado, que ele não vai desaparecer. A gente fala, né, Rafa, de vida útil de 25 anos de produto, de garantia de 12, de 15, de 20, mas quantas empresas aí, talvez, possam estar de portas fechadas, não desejando mal de ninguém, né, mas é bom ter uma empresa com histórico que você sabe que você pode ir daqui a 10 anos e ter a certeza de que está aberto, tá? Só esse comentário que eu gostaria de fazer, mas agora partindo para a linha de produtos, se me darem licença, eu queria atingir alguns pontos aqui, na minha apresentação, que é a qualidade dos produtos A2P, tá? A gente trabalha com basicamente dois tipos, três tipos de matéria-prima, o alumínio 6063, que ele é utilizado para trilhos, perfis, então a gente só utiliza ele para os trilhos que assentam os módulos fotovoltaicos, na verdade. Os grampos, fixadores, toda a parte de alumínio de acessórios, a gente trabalha com 6005 T5 anodizados. Por que, Rafael, que a matéria-prima é diferente? Porque o 6005 tem uma resistência de quase 30% acima do 6063, tá? Então, enquanto o 6063, que são os trilhos, ele aguenta uma distribuição de carga, o 6005, os grampos, os fixadores, eles têm que aguentar mais brutalidade, tá? São eles que vão segurar o sistema fotovoltaico sobre o telhado. Por isso que a gente altera a matéria-prima. E alguns itens em assinal de 304, como o gancho, parafusos, arruelas, tá? Muitas pessoas questionam, muitas pessoas questionam, não, não sabem a diferença entre acinox, tá? A gente tem as linhas da série 400, 410, 420, que, apesar do número ser maior, eles são um pouco menos nobres, digamos assim. Não menos nobres, tem mais ferros e carbonos na composição química, o que lida com mais corrosão, ele é mais suscetível à corrosão do que o acinox 304, tá? Então, quando for avaliar a matéria-prima do seu produto, não basta ser inox, tem que ser um inox que tenha uma alta resistência à corrosão, tá? Quantas vezes aí na fase de veraneio a gente vê um material da faca, um garfo da Tramontina, e ele está corroído, tá? Porque é uma linha não tão nobre, é uma linha de acinox 400. E, consequentemente, como a 2P oferta o produto para todo o Brasil, a gente tem que ter um produto que atenda a toda a isopleta nacional de ventos, tá? Isopleta, na verdade, é o nome que se dá dessa imagem aqui à direita, que é um mapa de ventos do Brasil, onde a gente vê a região de verde a vermelho, tá? Verde, o mais leve, amarelo, região 2, depois 3, 4 e 5, onde a gente vai de 30 a 50 metros por segundo, que seria de 120 km por hora até 180 km por hora naquela região vermelha oeste do sul do país. Então, a gente tem uma estrutura que a gente fez os testes, avaliou a resistência, e ele é seguro em qualquer ponto do Brasil, tá? Por isso que a gente oferta uma garantia de 12 anos sobre a fabricação. Muitas pessoas me questionam por que eu não estendo a garantia, porque a gente não trabalha com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, enfim. Porque, na verdade, eu acho muito prematuro um sistema fotovoltaico, que não existe nem há 10 anos no mercado nacional, a gente estimar uma garantia de 30 anos baseado sem qualquer proximidade, tá? Eu não estou falando que um equipamento dura 12 anos e 12 anos, e um dia você vai sofrer algum tipo de transtorno, obviamente não. A gente estima a vida útil dele de 25 a 30 anos, mas realmente não existe nenhuma obra no Brasil que esteja instalada há 12 anos, quem dirá, 30. Então, eu acho que tem que ser pé no chão, consciente, e fazer um trabalho, assim, seguro e com tranquilidade, tá? A gente, como todos os fabricantes, a gente segue o mercado europeu, já começou muito antes do nosso, norte-americano, australiano, enfim. E a gente segue todas as recomendações de normas estrangeiras, a UL, etc., apesar de não ter uma normativa nacional. Só que nenhum deles também ofertam garantias tão extensas, de 30 anos. Nenhum módulo fotovoltaico, se a Rafaela puder me corrigir, possui uma garantia de 25 anos total. Ele possui, na verdade, uma garantia de produção de 25 anos. Se você tiver algum problema em relação ao frame, a corrosão, a qualquer efeito mecânico, é 10 a 12 anos. Então, na verdade, também não é coberto, tá? Então, é uma garantia de produção do módulo fotovoltaico. Mas, seguindo adiante, aqui são algumas instalações que eu gostaria de apresentar para vocês. Como que o nosso produto tem um acabamento legal. Essa imagem não dá para demonstrar muito do produto, mas eu quis só ilustrar algumas obras aqui da 2P, tá? Aqui à esquerda, a gente vai ter o L metálico instalado, que é uma das linhas que vocês vão encontrar na loja elétrica, tá? Com perfis. Eu vou abrir item a item aqui, produto a produto, para a gente ir conversando sobre. Então, é só a imagem esclarecedora. Eu quero mostrar algumas instalações e depois eu vou falar de algumas desinstalações que me permitem a piada, tá? Aqui já começa um 880, digamos assim, dois extremos que a gente baixa uma tela de qualidade de produto, tá? Muita gente fala, Rafael, estrutura de fixação, o objetivo da estrutura de fixação é prender o módulo fotovoltaico sobre o telhado. Com certeza, é o único objetivo, é um dos objetivos da estrutura, mas não o único, tá? A estrutura, ela não pode prejudicar a geração do módulo fotovoltaico, digamos assim. Então, eu não posso propor um superaquecimento do módulo fotovoltaico. É negativo eu instalar um módulo fotovoltaico tão rente a uma telha que aquece estrondosamente, quem instala conhece, e achar que não vai ter um impacto na geração. Quando todos nós sabemos que quanto mais frio e mais sol ao mesmo tempo tiver no módulo fotovoltaico, mais ele gera, tá? Se eu aproximar ele muito da telha, eu estou superaquecendo, consequentemente, gerando uma perda que pode ou não ser expressiva, né? Depende, mas a gente... É, e sem falar que 1%, 2% ao longo de 25 anos é bem relevante. Então, todas as soluções da 2P acompanham todas as recomendações das fábricas de módulo fotovoltaico, por isso que a gente tem essas soluções que sempre erguem o módulo fotovoltaico pelo menos 10 centímetros em relação à telha, tá? Para garantir a melhor geração de um painel fotovoltaico ao longo dos seus 25 anos. Falando um pouco de matéria-prima e também desinstalações, que a gente está brincando aqui, mas acontece, tá? O mau uso de você economizar durante uma instalação, durante uma compra de produto, você utilizar parafusos de aço galvanizado com tratamento superficial, esse à esquerda veio a romper, tá? De tão corroído e frágil que ele estava. O grampo intermediário utilizar uma arruela que não seja de uma matéria-prima apropriada, ele também fica totalmente corroído. os grampos finais à direita. Ao meio, não é do nosso subsegmento, né? Não está focado na estrutura, mas existem mais instalações na parte elétrica também, porque fixar o microinversor no meio de umas ripas que não fazem o menor sentido. Então, basicamente isso, o sistema fotovoltaico está lá para você permitir que ele faça a melhor eficiência dele, a melhor geração dele, tá? Independente seja estrutura, seja módulo, seja microinversor, seja inversor, eles têm que se casar para propor a melhor condição de geração do módulo. É isso que a gente propõe aqui na 2P. Exclusivamente com a loja elétrica, a gente vai estar trabalhando com dois segmentos de produto. As telhas de fibrocimento, que para quem não conhece é fixada com parafuso prisioneira, o parafuso que estava quebrado à esquerda, tá? que não é nosso, mas foi demonstrado, e o telhado metálico que eu vou apresentar a solução aqui para vocês, que estava numa foto anterior que era com L metálico. Essas serão as minhas disponíveis que vocês encontrarão na loja elétrica. Se me permite, aqui tem um vídeo explicativo de uma instalação de um telhado de fibrocimento. Eu gostaria de compartilhar para vocês assistirem com a gente. Vou deixar o som um pouquinho embaixo. Esses vídeos a gente disponibiliza no YouTube, a gente acha benéfico para, caso o cliente final queira conhecer o que vai ser instalado sobre o telhado dele, a gente tem muito esse tipo de dúvida. Pô, mas vocês vão furar meu telhado? Como que vai ser fixo? Então, a gente fez um manual passo a passo. Você vai lá, aprende a arte do prisioneiro em assinóx, regula a altura do L, faça os trilhos, assenta o módulo e trava com os grãos finais ou intermediários. Esse conteúdo está todo disponível no nosso YouTube em aberto, tá? Então, eu acho que às vezes é mais fácil mostrar um vídeo do que falar mil palavras. Também podemos disponibilizar na loja elétrica para subir da plataforma se desejado, né, Rafa? Eu acho que fica mais esclarecedor assim. O Rafa, antes de você passar o vídeo, você estava comentando sobre a questão da distância que tem que ter as instalações em relação ao telhado, justamente por causa da questão da temperatura. Uma coisa que a gente tem visto bastante, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, é que muitos instaladores, integradores aí, às vezes até por falta de informação, alguma coisa assim, eles têm usado aí os microinversores com estruturas para telhado metálico que ficam muito próximas ao telhado, né? E isso é extremamente prejudicial, tanto para o microinversor, quanto para os painéis e para a operação do sistema como um todo, né? Então, eu queria até que você falasse um pouco mais disso, porque a gente vê isso muito aí acontecendo, sabe? É, apesar da gente orientar o cliente, às vezes ele, ele, né, prefere comprar a estrutura porque é mais barato e tal, pronto. Sim, na verdade, se a gente abrir o datasheet de qualquer módulo fotovoltaico, o próprio módulo já cita que é um problema, se a gente entrar no critério do microinversor, piora dez vezes mais, né? Porque, digamos assim, além de você estar superaquecendo o painel, o gerador fotovoltaico, você já está superaquecendo a transformação, o equipamento que serve para converter a energia. Então, você perde eficiência em dobro ali, você está esquecendo de, até a saída da geração de eletricidade. Então, sem falar na redução de vida útil do produto, né? Claro, que nem eu estava falando, por que a 2P não tem garantia de 30 anos, porque os problemas não começaram a acontecer, Rafa, tipo, painel, tudo bem que houveram alguns acidentes já, que já caiu ao mercado, mas nada extremamente relevante para virar, assim, notícia nacional, problema sério para ser tratado, tá? E é por isso que a gente vem trabalhando até na norma, para tentar mitigar o que aconteça. só que, assim, o módulo fotovoltaico, como que você vai assinar uma garantia de um módulo fotovoltaico que o fabricante está solicitando 10 centímetros de vão, o microinversor é similar, todos pedem um distanciamento entre a telha e está instalado qualquer perícia vai negativar o serviço de garantia, entendeu? Porque não é coerente. Você não seguiu o processo de instalação do módulo fotovoltaico. Cabe ao fabricante informar as condições que têm que ser impostas e cabe ao instalador respeitá-las, né? Não é assim também que deu problema no equipamento, o acionar garantia tem que ser trocado. Ele será trocado se todos os procedimentos foram devidamente feitos, né? Ninguém troca produto porque foi solicitado sem uma perícia, sem analisar a causa raiz. Então, tanto para o microinversor quanto para o módulo fotovoltaico sozinho é extremamente crítico a gente fazer instalação rente à telha justamente por isso. Até complementando, Rafael, a gente pega muito integrador aqui que vem tirar dúvidas sobre os produtos, né? Porque por mais que bastante integrador vai comprar estruturas 2P na loja elétrica, não tem problema nenhum estar em contato com o nosso suporte até porque a loja elétrica trabalha com se vocês comentaram não sei quantos mil itens vocês não tem como ser especialista em tudo. Então, por isso que eu, o Rafa e toda a equipe vai estar sempre à disposição. Tem muita gente que entra em contato e fala ah, então, a gente comenta da questão dos 10 centímetros e o pessoal fala ah, mas eu não vou usar microinversor. Só que a gente fala ah, mas se você pegar o data sheet do painel ele já pede 10 centímetros. Não é questão de microinversor. Então, na verdade, eu até culpo nós fabricantes de estruturas que a gente tem que se atentar com o data sheet dos equipamentos. Vocês estão confiando no que a gente está falando. Então, nós da 2P e a Lenine sabe disso, o Rafa pediu todos os equipamentos que vocês vão trabalhar para a gente ver se estava dentro do que o data sheet pede. Porque se não, depois, pode vir uma bola de neve. Acontece alguma coisa no integrador, vai acionar vocês, pode ser problema na estrutura. Então, a última coisa que a gente quer é dar problema no cliente final. Então, por isso que a gente sempre, toda vez que lança um painel novo, microinversor, dependente do equipamento, a gente vai ver se está dentro da norma. Então, isso é muito importante. É o que o Rafa falou. Você vê um caso ali e aqui, infelizmente, muitos integradores não aprendem com o erro dos outros. Só vai dar valor assim que acontecer com ele. Então, acho que o nosso, de novo, o nosso dever é continuar educando. Está dando bastante resultado, mas ainda a gente vai ter que continuar trabalhando bem para o pessoal se atentar e não acontecer nenhum desastre. Querendo ou não. Desculpa, pode continuar. É isso. Me enxergar a falha, né? A gente tem que ter o mesmo que compete ao módulo, né, Rafa? Tipo, se você não seguir as recomendações, o fabricante ele pode tentar de N maneiras tentar reduzir o problema, a falha. Só que se não for se não for lido o manual, se não for aplicado da maneira correta, não tem produto que agude em qualquer situação, né? Então, realmente, ficar, a gente faz o papel de tentar reduzir o risco ao máximo, mas também pede atenção no instalador. É importante ler o manual do módulo, é importante ler o manual do inversor, é importante ler o manual da estrutura, como fazer uma boa conexão. E uma vez que você está focado em fazer um bom trabalho, você vai ler uma, duas, três vezes, depois você vai conseguir passar com todos os problemas o material, apesar de mudar de fabricante para fabricante, ele não vira um bicho de sete cabeças também. Então, tem que estudar bastante o produto, realmente. Pode voltar o que é bem arriscado, né? A gente trabalha com corrente contínua, então, é importante levar com seriedade também o serviço de instalação. Até só complementando uma última coisa que a Rafaela falou, que acho que deve ser não normal, mas deve ter uma porcentagem de vendas que vocês têm que o pessoal tira a estrutura, né? E, assim, não tem como a loja elétrica obrigar o pessoal comprar estrutura. O nosso dever, vamos falar assim, o dever dos colaboradores da loja elétrica é passar para o pessoal. Tudo bem, só tem que seguir todas as recomendações e os equipamentos. E, infelizmente, quando acontece essa questão de comprar fora, o pessoal faz com serralheiro, faz com isso, não segue nada e reza para dar certo, né? Mas o que a loja elétrica pode fazer é orientar, né? Não tem como controlar como que vai ser instalado lá no cliente final. É, na verdade, João, quando o cliente opta por não comprar o suporte, né? No kit e tudo mais, ele, a gente orienta, a gente fala assim, olha, você vai comprar sem suporte? Tudo bem, não tem problema, a gente vai vender também, mas atente-se aí para o fato de que você deve prestar bastante atenção como você vai fixar esse painel, né? Porque se for em um outro tipo de estrutura diferente do alumínio aerodizado, provavelmente vai ter um ponto ali de corrosão, um possível dano no painel, vai reduzir o tempo de vida útil dele, e isso, a gente, os fabricantes de módulos inversos, módulos, né? Eles não cobrem essa garantia, entendeu? Então, quando acontece uma situação como essa, ah, o painel está danificado e está com um ponto lá de corrosão e tudo mais, infelizmente, o fabricante, ele fala assim, olha, não tem condição de eu trocar, né? Então, realmente é uma coisa que tem que ser levada em conta, essa questão de ler manual é importante, a gente sempre fala isso com os clientes, tem cliente que compra estrutura e modifica a estrutura, isso também não é legal porque ela foi calculada ali de alguma forma, para funcionar com aquele tamanho, com aquela espessura, né? Às vezes troca o tipo de parafuso, coloca outro autobrocante que não é enox ou qualquer outro tipo de material, né? E aí o negócio só vai atrapalhando, só vai atrapalhando. E aí acaba entregando uma instalação que não vai durar os 25 anos que ela poderia. Correto. É, realmente, é isso, né, Rafa? A gente mira no mesmo objetivo, assim, produtos de qualidade, mas também é competência na instalação, né? Com licença, vou seguir, eu não vou apresentar o vídeo do L.Metálico porque eu vou apresentar, ele está aqui na minha frente, tá? Eu acho mais dinâmico, assim, digamos assim. Então eu queria entrar mais na parte de produto, tá? E, claro, não vou passar o vídeo, mas quem quiser fica à vontade de entrar no nosso canal do YouTube, você consegue assistir todos, tá? Toda a nossa linha completa. Mas aqui, então, a gente, primeiramente, queria apresentar para vocês o trilho, tá? A gente trabalha com essa entrada lateral. Aqui nesse segmento do trilho, a gente tem uma porta quadrada que ela consegue acessar em qualquer região do perfil, tá? Sem problema algum. Ele é fabricado em 6063, que nem eu te disse anteriormente, e a gente recomenda uma distância máxima entre apoios de 1,70, tá? Rafa, o que é a distância máxima entre apoios de 1,70? A gente, no dimensionamento, padroniza para o Brasil inteiro como se fosse uma região 5, tá? É basicamente isso que a gente coloca. Por que eu faço isso? Para ter um número para o distribuidor padronizar. É muito complicado um distribuidor em todas as vendas perguntar se será instalado no norte ou se será instalado no sul ou no centro-oeste ou no litoral. Enfim, é muito questionamento para você conseguir fazer uma proposta. Eu sei que talvez eu consiga ficar mais econômico, por exemplo, na região nordeste, onde a gente trabalha com região de vento 1, mas para o centro-oeste também. mas para facilitar a vida dos meus distribuidores, a gente prefere ter uma distribuição padrão aqui que atenda a todos os casos, tá? Isso é uma política da empresa. Talvez a gente tenha uma tabela variável aí que pode ser aumentado o vão dependendo da região, mas de qualquer maneira para os distribuidores eu sempre vou orientar utilizar o caso crítico. No caso da loja elétrica, talvez futuramente a gente pode avaliar até porque não é só em Minas Gerais. Também a loja elétrica comum é regional, por que não a gente revê o espaçamento já da região 2, se eu não me engano, a região de Minas Gerais, que aumentaria o vão, mas sem problemas, tá? Quando o distribuidor é global nacional, a gente parte para essa premissa. Então a gente vai ter na loja elétrica a tamanho de 2,25, 3,30 e 4,5, tá? Os painéis vêm crescendo bastante e conforme eles forem crescendo a gente também pode ou não mudar os tamanhos disponíveis de perfis, tá? Estou usando até o painel, a camiseta dos painéis fotovoltaicos da Fript, inclusive inversores, se não me falha a memória, você encontra a linha homologada aí da loja elétrica e a gente está vendo painéis crescendo, aumentando a potência, etc. E, claro, se for necessário, 4,8, 5 metros, 5,5, só o futuro dirá, tá? Eu acho que todo mundo tem acompanhado esse crescimento do módulo fotovoltaico, talvez seja inevitável, talvez não. E com a loja elétrica a gente vai estar com um trabalho de parceria um pouco diferente. Aqui eu apresento o segundo item que é a junção para trilho, que ele faz a emenda entre dois perfis, tá? E ele é a 6005 e com os parafusos inox. Só que com a loja elétrica a gente vai fazer sempre a entrega aos pares, tá, pessoal? Por que a gente tomou essa medida? Para ajudar o pessoal da separação da loja elétrica. Também o nosso pessoal, a gente recebe parte do material aos pares, então, facilita o envio, tá? E também porque não faz sentido você separar peça a peça em alguns componentes que eles sempre andaram aos pares, tá? As junções, eles sempre andaram aos pares, assim como os grampos finais, grampos intermediários. Se a gente já recebe assim, a gente já envia assim, facilita a nossa expedição, o recebimento da Rafaela e a expedição dela também, tá? Então, a gente partiu para essa política. Assim como os grampos intermediários e terminais, tá? O grampo intermediário, ele tem uma característica muito boa, que ele acompanha a chapa de equipotencialização em NOC 304 também, tá? Qual o objetivo da chapa? Rafa, a chapa, ele vai tirar a anusação do frame ou revestimento do alumínio do frame fotovoltaico? Vai, e é o papel dele fazer isso, tá? Se ele não tirasse revestimento, ele nem deveria existir, na verdade, porque a premissa da equipotencialização é você transformar tudo num conjunto único, num bloco único, tá? Então, é o objetivo da chapa retirar a anusação do frame e propagar a continuidade dentro do alumínio do frame do fotovoltaico, do módulo, e dar continuidade para todo o nosso perfil, grampos, fixadores, etc, para grampo bloco único. E a gente vai ter uma linha aí que atende a altura de 35 a 40 milímetros de altura para os frames do módulo, tá? É o grampo final. Rafa, por que o grampo final não tem chapa de equipotencialização? Eu estou falando comigo mesmo, tá, Rafa? Não com você, é uma pergunta para mim mesmo. porque se você for fixar um módulo fotovoltaico, ele vai ser fixo pelas extremidades, quatro grampos finais, então não há necessidade de equipotencialização, ele é um módulo único, então não faz sentido você colocar uma chapa de equipotencialização que só vai gerar custo. Se forem dois módulos, vai ter grampo intermediário entre eles, então o grampo já faz o papel de equipotencializar o conjunto de qualquer jeito, tá? E o nosso grampo final, ele atende de 30 a 40 milímetros com uma peça única. Aqui, é um material que muitos fabricantes não disponibilizam, mas a gente opta por sim, é o grampo para aterramento, tá? Eu não acho vantajoso após equipotencialização você colocar um parafuso autobrocante no fim do perfil ou começo e colocar o terminal terra. Não acho adequado, acho que se a gente faz uma instalação com todos os aportes e seguranças, a gente tem que focar também no aterramento, tá? Os eletricistas aí devem saber da importância muito mais do que eu até no aterramento de um sistema fotovoltaico e a gente acha extremamente coerente colocar essa peça. Ela não é a cada módulo, a cada fileira de módulos a gente põe em um e quando os perfis estão aos pares, a gente coloca em um perfil somente, né? Numa fileira de módulos tem dois perfis, a gente coloca essa mão da frente e a mão de trás porque já que potencializou tudo, já faz o mesmo efeito. Então, o custo dele é ex-hora no sistema fotovoltaico e ele te dá uma garantia de aterramento muito maior. Aqui, já vos apresentei o parafuso prisioneiro, falando anteriormente, a gente trabalha com o Inox 304, ele vai com borracha de dividação, as portas para elevar ou descer o L metálico, tá? O suporte em L e aqui o nosso perfil entra pela lateral, tá? Sobre esse parafuso não tenho muito a dizer, todo mundo já conhece, ele é meio que padrão de mercado, tá? A gente segue na linha M10 e a gente também vai fazer a entrega aos pares dele também. E o L metálico, que é um produto diferenciado aqui da 2P, ele vai anodizado também, assim como a parte superior ali do L do prisioneiro também anodizado e ele é um item bem característico, ele já vai com uma borracha de EPDM colado na parte inferior, tá? Então, não vai ocorrer pilha galvânica entre os materiais, nem aconteceria, na verdade, já que o L metálico sofreu anodização, tá? Então, além da anodização, a gente ainda coloca uma fita de EPD, uma borracha de EPDM para garantir a vedação dos furos e essa linha de L metálico ele vai fixado somente na telha. São três parafusos autobrocantes que ele vai fixar somente na telha para a instalação do sistema fotovoltaico. Vale salientar que todo sistema de fixação somente em telha tem seus pré-requisitos, né? Obviamente, a telha tem que estar bem presa no telhar, na estrutura do telhado, não adianta nada você ter um sistema fixo na telha e a telha do instar com a empresa ao telhado, então, é um pré-requisito. E a telha tem que ter uma espessura de pelo menos 0,43 milímetros de espessura. Se for menor, provavelmente, você não vai nem conseguir realizar a instalação do telhado, andar em cima do telhado, segurando o módulo fotovoltaico. A telha é tão fina que já carece de alguma manutenção, de alguma troca, enfim, uma telha menor do que 0,43 milímetros aguentam um peso muito pequeno por metro quadrado, tá? E, acima disso, o parafuso autobrocante da 2P já dá rosca, já consegue fazer um... já consegue ter uma força de arranque muito interessante. Então, a partir dessa espessura com telhado que estão não parados, não teremos problema. aqui comentando alguns diferenciais da 2P, a gente trabalha com a porta quadrada, tá? Que garante aquela entrada que eu falei lateral dos perfis e dos fixadores e dos grampos. A gente não precisa... a gente não faz furos em perfis, então, durante a sua instalação, se você quiser usar uma parafusadeira com um bit Allen para instalar mais rápido, ok, mas dispensa totalmente uma chave Allen já se faz necessária, já consegue completar com duas, três ferramentas a gente padroniza todos os parafusos aqui na empresa, tá? A melhoria do alumínio 6005 em comparação com o 6063, tá? Ele é muito mais resistente. A anodização que garante a vida útil do sistema... da estrutura do sistema fotovoltaico e a ventilação do módulo que é tão importante para prometer, para entregar o que foi prometido pelo módulo, né? A gente sempre compara potência e eficiência de módulo, só que eu creio que se eu instalar um a 10 centímetros e um a 0 centímetros só encostado no telhado, vai alterar a eficiência do produto sim, tá? Em comparação com o autobrocante que a gente não acha um bom uso, sinceramente, tem que ter trabalho, tem que ter parafusadeira, tem que ter controle de toque, tem que ter N pontos e a tensão que podem dar ruim na instalação, consequentemente, o seu trilho vai estar furado, então a manutenção é um pouco mais complicada, a gente entrega uma EPD automobilística, que é basicamente uma borracha, então, a gente tem garantias prolongadas de vida útil do produto e o aquecimento que eu já vou repetir, então, esses são os diferenciais que a gente aposta. aqui a gente tem um plano de fidelidade também e a gente gostaria até de fazer em conjunto com a loja elétrica, tá, Rafa? Isso, a gente vai entrar em contato com vocês para a gente inaugurar, quem sabe, no próximo mês quando a gente já estiver com os produtos rodando, etc, já está rodando, mas para a gente comunicar aos clientes e fazer mais organizado, mas a gente tem algumas metas mensais e anuais que dependendo da compra do cliente, aí o time da loja elétrica me passa o CNPJ do cliente quantas compras eles fizeram no mês, no ano, a gente vai programando aqui, organizando todas as entregas, esse material será entregue por nós mesmos, tá, então, a gente só precisa do controle do time da loja elétrica e as empresas que forem comprando, adquirindo sistemas aqui junto com a 2P, a gente vai computando e entregando os prêmios, tá, onde você pode ganhar desde a maleta apresentativa de equipamento até um drone ali, DJI Spark, eu não entendo nada de drone, mas falaram que ele é excelente, tá, é, até complementando um pouco sobre a maleta, desculpa, se eu não me engano tem uma na loja elétrica que eu deixei para a Benini, se eu não me engano a Rafaela também estava na SoulCist, que é uma das empresas aí, parceira da loja elétrica, que eu deixei uma com o pessoal lá que é bem gente boa também, de todos esses prêmios aí, eu vou falar para vocês, a maleta é a que faz mais sucesso, tem integrador que liga aqui para a gente querendo comprar a maleta e a gente não vende, porque a gente quer, tem um custo a maleta, mas a ideia não é vender, é realmente dar para os parceiros que são fidelizados aí com a loja elétrica comprando dois P acessórios, então isso é muito legal, já teve integrador inclusive que ligou e falou, pô, perdi venda porque o concorrente estava com a maleta, mostrou para o cliente final a estrutura que ia usar, então é isso que a gente quer, a gente quer ajudar o integrador, que é o cliente da loja elétrica, a saber até aquela venda agregada, mostrar tudo que vai ser utilizado, seja a estrutura, plaque inversor, então a gente quer, a ideia de tudo isso é só para ajudar o integrador a vender mais, exatamente, olha a maleta aí, essa mesmo, inclusive a gente está sem a maleta aqui, mas é exatamente essa maleta que a Rafa está mostrando, que cara, faz um sucesso, dá resultado e se Deus quiser a gente vai mandar muita maleta aí para os integradores da loja elétrica, porque ajuda bastante, tem todos esses itens que o Rafa mostrou, está tudo dentro da maleta, então o vendedor, se quiser sair rodando visitando o cliente, a estrutura está na mão, olha lá, olha aí, a loja elétrica quer a maleta, a gente não, mas não tem problema, mas legal, muito bom, e é isso, então, tem mais alguma coisa aqui? tem o último slide, só mostrar o último slide, obrigado, Rafael, já que a gente não tem a maleta, já que a gente não trouxe a maleta para o webinar, você fez o favor de apresentar o daqui, não, eu cheguei aqui do lado da mesa, valeu, obrigado, então, só para complementar o último slide, tá pessoal, a DSP também possui outra solução, estelado metálico, cerâmico, metálico do lado, large, tá, aqui o nosso smart dead, ele é bem alto, tá, justamente porque ele tem que ter 10 centímetros, não adianta nada a gente fazer um discurso aqui, e não dar a solução, obviamente, ele é mais caro, alumínio é commodity, se eu fizer um perfil com 20 centímetros de altura, vai ser o dobro do preço, então, não tem como fugir, mas, realmente, é o custo da qualidade, da garantia de você fazer uma proposta, com o dizeite, com a entrega, e você dormir de cabeça tranquila, que você fez uma instalação segura, e convenhamos, de todo o sistema fotovoltaico, não é a estrutura que vai onerar tanto no custo final para o seu cliente, tá, então, a gente acha coerente, entregar uma coisa que a gente acredita, com um custo um pouco elevado, com certeza, mas nada que também não seja viável, fazer a venda, a entrega para o seu cliente, não, nada assustador, tá, queria apresentar as linhas aqui, tá, e, por enquanto, seria só, queria deixar o nosso contato, tanto o meu, quanto o do João, qualquer dúvida, podem mandar e-mail, podem mandar mensagem no celular, podem questionar a loja elétrica, porque eles têm contato constante com a gente, quem estiver em Minas Gerais, precisar, a gente já perdeu muita proposta, Rafa, em Minas Gerais, por não ter um distribuidor parceiro local, tá, que, sinceramente, o frete aqui, o cara vai comprar um kit sem estrutura, porque ele quer 2P, aí ele vai pedir para 2P, aí ele tem que pagar um frete de São Paulo, até Minas Gerais, questão de imposto, então, realmente, uma parceria é bem mais, faz bem mais sentido a gente trabalhar por essa linha de caminho, tá, porque a gente entrega para o cliente o que ele deseja, e é isso, é parceria, fazer um bom trabalho juntos, e agradeço a participação da loja elétrica, sempre dispostas, simpáticas, com um trabalho bem sério sendo desenvolvido, muito obrigado mesmo para a participação de todos, eu queria complementar, primeiro, falar para o pessoal que está assistindo, e que o pessoal vai querer sortear um boné aí, que está aparecendo na tela, então, os integradores, ou o pessoal que está assistindo, quiser participar, é só escanear o QR Code, tá, eu queria agradecer de verdade aí toda a loja elétrica, e eu falo isso por toda a equipe que está aqui por trás, o Rafael está do meu lado, mas tem bastante gente trabalhando para fazer tanto esse webinar acontecer, mas todo esse material que a gente faz aí, tanto da parte estrutura, mas tanto digital, né, e falar que a gente fica à disposição, é muito legal ver que vocês também têm cemes de treinamento, a 2P sempre vai estar à disposição, a gente não está tão perto fisicamente, mas eu fui até aí fazer reunião, e se precisar ir fazer treinamento, a gente vai com o maior prazer, porque a gente ajudando vocês a educar o integrador, com certeza vai gerar mais renda lá na conta, e consequentemente ajuda a gente aqui, com vocês comprando mais produto da 2P, então, passo o Rafael, a Lenine, todo o pessoal já tem o meu telefone, o telefone do Rafael, pode chamar a gente, toda a nossa equipe técnica está disponível aí para ajudar a loja elétrica, tenho certeza que vai ser uma parceria de sucesso, e uma coisa que até a gente não mencionou, a loja elétrica é o único e exclusivo distribuidor aí, em Minas Gerais, da loja elétrica, desculpa, da 2P, então, se algum integrador quiser comprar a 2P em Minas Gerais, tem que falar com a loja elétrica, porque eles são exclusivos, tá? Eu queria agradecer ao Rafael, todo mundo que participou aí da live, dessa webinar, né, espero que a gente faça mais vezes, que eu acho que é um momento importante, mas eu espero que a próxima seja presencial, né, online é bacana, é legal, mas presencial tem outro, é de uma outra forma, né, eu só queria ressaltar aqui uma coisa, que é o seguinte, nós aqui da loja elétrica, além de vender os itens da 2P nos kits geradores fotovoltaicos, nós também vendemos toda a linha que nós colocamos em estoque deles a vulso, então, por exemplo, o nosso integrador que está aí, comprou material, por exemplo, por um acaso perdeu um terminal final, perdeu um terminal intermediário, ou então, ah, eu vou precisar de mais um perfil, mais uma emenda, pode vir aqui na loja elétrica, que a gente faz a venda desse item, para poder complementar a sua instalação, geralmente, os outros distribuidores, né, que estão no mercado, eles vendem só o kit gerador fechado, né, então fica complicado, às vezes, quando tem essa falta de produto, aqui na loja elétrica, além de você poder comprar a vulso, você ainda tem a oportunidade, de customizar o seu gerador, né, você pode comprar aí, itens que você for precisando aí, para poder complementar, nós estamos aqui à disposição, para atender vocês, faremos vários treinamentos ainda com a 2P, para a gente ficar cada vez que passa mais especializado, para poder tirar as dúvidas, e aquelas que não, que a gente realmente não conseguir tirar, com certeza a gente vai ter o apoio aí da 2P, como foi dito pelo João e pelo Rafael, tá, eu tenho o WhatsApp do Rafael, eu estou sempre chamando ele, estou sempre importunando ele lá pelo WhatsApp, então, nós nos colocamos à disposição aqui, para fazer esse atendimento para vocês, além da 2P, a gente tem uma linha completa aí, de produtos para energia solar, né, vendemos o painel da marca Crypt, como dito pelo Rafael, temos inversores, temos toda a parte aí de cabeamento, proteção de corrente contínua, então, a gente tem aí uma ampla gama, para atender vocês aí, nas instalações de vocês, e também para apoiar vocês. Muito legal. Legal, só uma ótima informação, Rafael, sinceramente, nem sabia que vocês faziam, a venda das peças avulso, então, com certeza, haverá demanda, e a gente vai informando para os clientes, até para eles conseguirem, com mais fácil acesso, poucos distribuidores, na verdade, fazer isso, não posso nenhum, para ser sincero, estou até surpreso. A gente trabalha, a gente fez dessa forma, justamente porque a gente sabe que tem um mercado de reposição, e também é o seguinte, nós temos estoque em quase todas as nossas filiais, tá? Então, a gente tem estoque aí nas filiais do interior também, e já temos o mostruário da 2P, pronto para vocês conhecerem, lá na nossa filial de contagem, que é a nossa maior loja de varejo, até o momento, 5.600 metros quadrados de loja, tem um espaço lá solar dedicado a isso, e já está em mostruário as estruturas 2P. Então, se vocês quiserem conhecer, tem a maleta aqui comigo, pode vir aqui e conhecer, ou então pode ir lá na loja de contagem e conhecer, que tem uma equipe lá preparada, para atender vocês. E até aproveitando, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, mas provavelmente vai ficar no YouTube, então mais pessoas vão assistir depois, queria pedir oportunidade, se você nunca comprou na loja elétrica, que eu experimente, se você é nosso cliente em Minas, que compre através da loja elétrica, e também conhece a empresa, porque, repito, eu particularmente visitei, e é um negócio fantástico, no bom sentido, o centro de distribuição, que acredito que é onde a Rafaela fica, é muito legal, e queria pedir para quem é cliente da loja elétrica, que nunca utilizou a 2P, não conhece, para nos dar uma oportunidade, que eu tenho certeza que o integrador vai ficar satisfeito com a satisfação do cliente, e também com o feedback que a equipe de instalação vai dar, que seria praticidade, segurança, eu não tenho dúvida que o feedback será produtivo, e o melhor, se tiver dúvida, chama a gente direto, a loja elétrica tem a liberdade de compartilhar os nossos itens, desculpa, nosso telefone, então a gente está aqui para ajudar, se tiver dúvida, eu sei que às vezes a mudança gera uma certa insegurança, só que a gente está aqui para dar o suporte, para a equipe aí ficar confiante e executar o projeto, então, peço oportunidade, e espero que vocês gostem da estrutura, e a gente está aqui para ajudar. Perfeito, é isso? Acho que é isso. Não sei se tem alguma dúvida do pessoal, tanto que está assistindo, ou do pessoal que está participando com a gente, né, Rafaela? Tem uma pergunta ali em cima, que eu li aqui, que é o seguinte, estrutura para a laje utiliza sapata para não ter furação? Exatamente, a estrutura para a laje são suportes, né, estrudados em alumínio também, eles acompanham chumbadores mecânicos, mas a sapata tem que ser desenvolvida pelo cliente, porque eu digo desenvolvida, ela pode ser adquirida como um bloco de concreto, que o pessoal compra a sexta vada, tá? O que é feito no mercado hoje, Rafa? Você compra o bloco de concreto, você passa um chumbador químico, uma cola de concreto para concreto, chumba a sapata na laje, e aí você pode furar o parabolt direto na sapata, tá? O que acontece é que uma laje, por que você não pode furar a laje, né? Na teoria você pode, na prática você não pode, porque toda a laje passou por uma impermeabilização, e você vai retirar a garantia desse impermeabilizante que tem 30 anos ali, que é um padrão de mercado. Então, não fure a laje do seu cliente somente por essa questão, tá? Não vai trazer nenhum dano estrutural, praticamente, mas vai trazer esse... Estou pensando no cliente final. É, no cliente final. Vai trazer essa insegurança aí, pode haver infiltração, pode haver outros problemas. Então, a gente recomenda, a gente não envia a sapata, mas tem que ser feita no local e passar o concreto e fazer a curação na sapata. Quem tiver curiosidade para saber como é que funciona, no YouTube lá, tem o vídeo, né? Já está o vídeo disponível também da nossa estrutura para a laje. Temos mais perguntas? A Rafa falou aí que a gente tem a maleta aqui para demonstração. Eu acho que os integradores têm que comprar bastante para ganhar a maleta. Cada um tem a sua própria maleta, hein, galera? Exatamente. E assim que vocês precisarem também... Se eu não me engano, Lenine, fica um engenheiro por loja, a fotovoltaica, como é que funciona? Eu não lembro o que você comentou comigo. É, explica aí, Rafa. Quantos engenheiros a gente tem hoje? Hoje, aqui no Anel Rodoviário, a gente tem três engenheiros aqui no departamento do Anel. Hoje, cada loja tem um especialista em energia solar. Então, a gente tem pessoas capacitadas em todas as lojas, tem vários engenheiros, tem supervisor também que é responsável por aquele vendedor que é engenheiro. Então, assim, tem muita gente capacitada para poder atender todo mundo. Paulo, explica uma coisa. Você tinha comentado 20 filiais, mas tem nove lojas. Como é que funciona? Só para entender. É porque a gente tem nove filiais de garejo, vamos dizer assim. Igual essa aqui, quando você veio aqui, você viu, né? A loja daqui. É, parecida com aquela, mas é bem... Tem alguns que são maiores. E as outras onze, né? São lojas em compra. São lojas dentro de indústrias que atendem o estoque daquela indústria. de, por exemplo, Aperan, ArcelorMittal, Vale, Cenibra, os enibras. O fotovoltaico seria dentro dessas nove, então, certo? Sim. Tá, entendi. Aí, cada... Cada um desses nove tem um miliceto de energia solar e aí tem um especialista lá. Então, a gente vai ter que mandar muita maleta, pelo visto, né? Pelo menos nove. É isso aí. Pode mandar bastante maleta. É, né? São oito projetos no mês ou vinte e quatro anuais. Dois projetinhos no mês e você consegue vinte e quatro anuais. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. A meta tá muito fácil. Eu vi que o pessoal... Alguém perguntou antes dessa pergunta da maleta. O pessoal perguntou em questão se os prêmios podem ser por valor, né? O único prêmio por valor é o drone, tá? O resto é por projeto mesmo. Então, o valor, na verdade, a loja elétrica pode puxar no final do ano se alguma empresa comprou duzentos e cinquenta mil de estrutura 2P. Tá? Que acho que acredito que não seja difícil puxar. Se alguma empresa bater essa meta, no passado, acho que a gente teve cinco ou seis empresas que conseguiram e o resto é tudo por projeto mesmo. Então, até sendo sincero, se uma empresa comprar oito projetos de vinte placas, no mês, ela vai ganhar maleta. E, às vezes, se uma comprar uma de quinhentos, é para dar oportunidade até para quem compra uma quantidade menor, entendeu? Então, só que o de quinhentos, querendo ou não, vai atingir o prêmio do drone muito mais rápido. Então, dessa forma, a gente pensou para poder ajudar tanto quem faz projetos menores e quem compra os maiores acaba que vai atingir o drone com mais facilidade. Então, se vocês tiverem alguma sugestão também do pessoal da loja elétrica. João, vamos fazer um diferente aqui, mudar isso, mudar esse prêmio, não tem problema nenhum, vocês podem opinar que a gente faz acontecer, tá? E a outra pergunta que tem ali da maleta disponível para venda, não temos, mas compra com o pessoal aí da loja elétrica que você vai ganhar. Mas, por enquanto, não está vendendo na loja elétrica. É isso mesmo. É isso, pessoal. Não sei se temos mais perguntas, mas eu acredito que não. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade com a loja elétrica, mas acho que a gente vai construir um ótimo trabalho juntos. Sem dúvida. Vamos sim, com certeza. Só isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, principalmente o horário que ficou um pouquinho tarde. Mas, obrigadão pela atenção de sempre. Contem conosco para o que precisar, tá? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.